Se você está procurando uma receita de bolo deliciosa, fácil de fazer e que vai impressionar seus amigos e familiares, não precisa mais procurar. Este bolo de milho é tudo isso e muito mais. Com sua textura macia e saboroso, é a sobremesa perfeita para qualquer ocasião. Com apenas alguns ingredientes simples, você pode preparar um bolo que vai deixar todos com água na boca. Então, por que não experimentar agora mesmo? Se desta receita simples em pouco tempo você terá um bolo de milho delicioso para desfrutar com seus entes queridos. Receita deliciosa de bolo de milho. Ingredientes. 2 xícaras de milho em lata, escorrido. 1 xícara de açúcar. 1 xícara de óleo. 3 ovos. 1 xícara de farinha de trigo. 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 xícara de leite. 1 pitada de sal. Modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de bolo com manteiga e farinha de trigo. Coloque o milho, o açúcar, o óleo, os ovos e o sal no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó e bata novamente até a mistura ficar lisa e homogênea. Despeje a massa na forma untada e asse no forno pré-aquecido por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir. Opcional. Você pode adicionar queijo ralado à massa para um sabor ainda mais delicioso. Bom apetite! Esperamos que você tenha gostado desta deliciosa receita de bolo de milho e que possa desfrutar de cada mordida com sua família e amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no nosso canal para receber mais receitas deliciosas como essa. Fique à vontade para compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar dessa maravilhosa sobremesa. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho